que dentro da nossa casa tem algumas atividades diárias que elas podem esconder alguns perigos por falta da nossa atenção ou até mesmo desinformação. A gente pode acabar sendo vítima de acidentes com eletricidade e algumas vezes até fatais. Então olha só, presta bem atenção nesse assunto de hoje porque os dados do Anuário Estatísticos de Acidentes de Origem Elétrica da Associação Brasileira de Conscientização para os perigos da eletricidade, eles revelam que em 2023, no ano passado, ocorreram mais de 2 mil incidentes envolvendo eletricidade aqui no nosso país e o resultando em mais de 700 mortes. Então hoje a gente vai receber o professor de Engenharia Elétrica e Eletrônica, Rubens Castilho. Ele vem dar algumas orientações e recomendações para a gente aqui sobre o uso correto da energia elétrica. Então fica bem de olho, presta bem atenção no nosso assunto de agora, viu gente? Boa tarde, Rubens. Boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Rubens? Tudo ótimo. Como é que você está? Tudo bem? O que eu estou segurando aqui? Vamos começar por aqui. O que é isso aqui, rapaz? Isso é uma coisa muito importante, rapaz, e que pouca gente usa. Isso é uma arte de aterramento. Ah, pouca gente usa, quase ninguém. Quase ninguém usa, cara, quase ninguém usa. Olha, eu sou bem leiga. É, não. Não tem de nada. E tipo assim, praticamente todos os nossos equipamentos têm um fiozinho verde atrás, assim, ligado nele. Hoje as nossas tomadas têm três pinos. Aquele pino do meio da tomada, meio fora de centro. Que as pessoas quebram, né? Exatamente. Aquele é o famoso aterramento, que é muito importante. Só que o que acontece é que os sistemas funcionam sem ele. E o que acontece se eu não o aterro, por exemplo, não faço o aterramento na minha tomada? O que pode acontecer na minha casa? Vamos dar um exemplo bem prático. A sua geladeira, a sua... Geralmente todo equipamento que tem uma carcaça metálica, alguma coisa desse tipo, essa carcaça metálica, ela está ligada àquele fiozinho terra, que é o terceiro pino da sua tomada. Tá. Certo? Quando eu tenho um aterramento na minha casa, se eu tiver uma fuga de energia, acontecer um curto-circuito, acontecer alguma coisa que me traga uma carga para a carcaça da minha geladeira, por exemplo, você lembra que as geladeiras antigas a gente gostava bom, tomava choque? Tomava choque, isso. Era a falta do aterramento. Às vezes você errala uma pessoa e errala você da choque. Isso, exato. Então, quando eu tenho um aterramento bem feito na minha casa, eu tenho aquela tomadinha com os três pinos funcionando, tudo direitinho, eu pego essa carga indutiva que está indo para a carcaça e jogo para o chão, jogo para a terra. É literalmente um aterramento. Ou seja, eu descarrego ela, eu jogo para a terra. Eu fiz um aterramento. E isso me protege. Eu vou encostar a mão e não vou mais tomar choque. Antigamente, vocês lembram também dos nossos chuveiros, chuveiros das nossas avós, que a gente colocava a mão na torneira e tomava choque. Então, aquilo era justamente isso. É justamente a falta do aterramento. Ah, entendi. Por quê? Porque o nosso chuveiro, principalmente, ele aquece a água de uma forma bem primária. Ele fecha um curto-circuito entre esses dois fios aqui, vamos dizer assim, e essa água aquece através de uma resistência. E essa água, vamos dizer assim, bem claramente, ela fica energizada. Certo? Por isso que quando a gente tinha aquela tubulação metálica, hoje a gente usa tubulação de plástico, então isso diminuiu um pouco. Mas quando a gente tinha tubulação metálica, a gente encostava a mão na tomada e tomava choque. Porque esse aterramento não existia. Essa corrente passava pela tubulação, pela água conduz um pouco dessa energia. Entendeu? Então, a gente tomou choque por causa disso aí. Essa é a necessidade principal da gente ter um aterramento. Então, não quebre mais o pino, faça o aterramento da maneira correta. Exatamente. Já vai diminuir bastante qualquer tipo de acidente em casa. Exatamente. O único problema que a gente tem é o seguinte, funciona sem ele. É, então. Então, o pessoal tira, o pessoal não se preocupa com isso. Entendi. Mas é uma proteção essencial. Se ele está ali, não é por... tem algum motivo. Exato. Ninguém colocou ele ali só para enfeitar, colocar um fuzinho verde. Na verdade, ele está ali porque ele é necessário. Eu preciso ter isso. Hoje, a gente tem normas que regem isso, que exigem que eu tenha esse aterramento. Então, isso é muito importante. Perfeito, Luiz. E como que a gente pode evitar acidentes no nosso dia a dia? A gente sabe que em casa a gente tem criança, a gente tem... Às vezes, até mesmo a gente faz aquelas gambiarras, uma tomada, uma extensão e coloca várias coisas ali. Vários riscos que a gente tem na nossa casa. Exatamente. Vamos supor, vamos dizer assim também, novamente só... Depois a gente vai voltar na parte do chuveiro, que tem uma parte bem importante ali que a gente vai conversar. Mas o que acontece hoje? A gente tem uma tomada que tem uma determinada capacidade de corrente. Vamos dizer assim, uma tomada de 10 amperes de corrente. E eu vou ligando as coisas ali, através de Benjamin, através de outras coisas. E, às vezes, eu passo dessa capacidade de corrente. E essa tomada começa a aquecer. No aquecimento, ela derrete, ela é de plástico e ela começa a ter problema de fuga, ter problema de curto-circuito ali dentro dela. Isso se torna perigoso, uma questão de incêndio, uma questão de eu ter um problema um pouco mais grave com isso aí. Até um choque, até uma morte, como foi mencionado, por causa de um simples descuido numa situação dessa. Perfeito. Existem alguns equipamentos que protegem essa situação. A gente tem uma foto que mostra esse equipamento. Legal, vou mostrar a foto aí. Ah, que ótimo. Esse tipo de equipamento que está aí, hoje é bem comum. Isso chama disjuntor DR. Como? Disjuntor DR. DR. O que é o DR? Ele é um sensor que fica ligado na nossa casa e onde se eu encostar o dedo numa ponta onde eu possa tomar um choque, ele desarma antes de eu sentir o choque. Que coisa inteligente. Ele sente, por exemplo, quando fecha um circuito, um curto ali junto com você. Exatamente. De uma maneira mais técnica falando, ele mede a fuga entre a fase e o terra. Eu, teoricamente, estou aterrado. Se eu encosto a mão na fase, eu vou jogar uma parte dessa corrente para o terra. Consequentemente, eu mudo aquele referencial. Se eu mudar aquele referencial, automaticamente ele desarma. E ele é tão rápido que eu não sinto o choque. Olha isso. Eu chego a, teoricamente, eu vou tomar o choque, mas o desarme dele é tão rápido que eu não sinto. Hoje, isso se tornou obrigado a ter. Entendeu? As casas novas, os apartamentos novos que são entregues hoje estão sendo obrigados a colocar esse tipo de dispositivo, que chama diferencial residual, que é o DR. E que protege muito numa situação de fuga com água, com esse tipo de coisa. Então, a norma hoje exige que a gente tenha isso, principalmente em áreas molhadas. Interessante, cara. Isso é muito, muito, muito... Voltando aqui para o nosso chuveiro agora. Eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Quando a gente faz a ligação dos fios, esse fio, ele precisa ser ligado direto no fio? Ou eu posso colocar, por exemplo, um plugue e colocar ali na tomada e colocar o... Plugar na... Não, então... Será que eu não sei se eu me fiz entender direito? Sim, sim, eu entendi. Tem algumas coisas que a gente vê que o pessoal pega isso aqui e coloca uma tomada. Isso, exatamente. E coloca lá na parede uma tomada. Fica lindo, bonitinho. O cara vai lá e encaixa. Ficou lindo, show de bola. Só que o problema é que aquela tomada, a maior que a gente tem hoje comercialmente falando, aguenta uma carga de 20 ampere. Tá. Certo? Dependendo do chuveiro, eu chego a puxar 40. Ah, o duplo praticamente. Praticamente o duplo. Então, o conveniente, o certo numa situação dessa, é eu usar aqueles conectores de porcelana. Olha isso. Certo? Aquele conectorzinho de porcelana. Eu pego o conectorzinho de porcelana, coloco e conecto. Se eu torcer o fio, emendar o fio, é menos ruim do que eu colocar aquela tomada. Mas não é o ideal. Então, eu coloco o conectorzinho de porcelana, que aí ele vai me dar uma proteção legal e eu vou ter uma conexão, entre aspas, perfeita. Que demais, cara. E você tinha outra coisa pra falar do chuveiro? Sim, sim. Aqui, eu pedi pra que eles colocassem dois exemplos de chuveiro aqui. Que isso também é uma situação muito, muito importante a gente levar em consideração. Aqui eu tenho um chuveiro de 5.500 watts. Aqui eu tenho um chuveiro de 7.500 watts. Agora, vai chegando inverno, vai ficando frio, o pessoal vai querendo tomar um banho um pouquinho mais quentinho. O cara vai lá e tira esse de 5.500, coloca aquele de 7.500. Tu tá na cabeça dele. Ele fala assim, como morre? Tá, cara, vou arrancar. Certo? Foi lá, tirou um, colocou o outro. Maravilha. Esquentou. Só que não vai esquentar só o chuveiro, vai esquentar toda a fiação, vai esquentar todo o circuito da casa dele. E aí que tá o perigo. Aí que tá o perigo. E aí o que que acontece? Aí o cara trocou. Começou a cair o disjuntor dele lá na frente, porque tava previsto pra esse. E o cara vai lá e troca o disjuntor. Ele tira um disjuntor de 20 e coloca um disjuntor de 40. Aí suportou aquele. Só que a fiação não tá preparada pra isso. Ah, então... Entendeu? Não adianta. Então, ou seja, ele trocou o chuveiro, mas não trocou o resto pra trás do chuveiro. Como é importante, né? Fazer toda essa estrutura de energia. Exato. Hoje, antigamente as casas não tinham tanta coisa ligada, não tinha tanto liquidificador, micromas. Era uma casa mais antiga, né, Rom? Isso. É importante a gente pensar em tudo isso. Hoje a gente depende da energia elétrica pra 100% da nossa vida, pra tudo. Sim. Então, uma situação dessa tem que ser pensada, tem que ser calculada, tem que ser... Tem que ter atenção e informação. Exato. Pra esse tipo de conhecimento em cima do que a gente tá fazendo, né? Perfeito, cara. Ótimo. Muito bom. Cara, muito legal. Muito esclarecedor, né, Carol? Gostei bastante. Muito bom. Trazer o Rubens de novo aqui pra gente falar mais sobre esse assunto. É, que é muito importante, pessoal. Porque olha como muita coisa pra gente falar aqui, né? Pra prevenir acidentes. Sim. Sem dúvidas, né? Precisando só dar um toque. Show de bola. Que a gente tá à disposição. Ótimo. Rubens, muito obrigada pela participação aqui. Vou passar os contatos. A gente também quer aproveitar pra agradecer a Ferragens Dois Irmãos, aqui de Aparecida, que emprestou esses materiais aqui pra gente conseguir ilustrar a pauta pra você aí de casa. Rubens, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eita, que isso? Ah, não, não. Obrigada. Não me volte mais vezes, por favor. Abraço. Obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Gente boa demais. Manda super bem. Manda super bem.